Mês de abril acabou de começar e hoje eu já vou trazer todas as novidades sobre o Bolsa Família para esse mês de abril e também o calendário de pagamento. Você já pode pegar sua caneta e o seu papel que eu vou falar o seu NIS e o dia que você vai receber o pagamento neste mês de abril. Mas antes eu preciso falar que o mês de março foi um mês decisivo, um divisor de águas para os beneficiários do Bolsa Família. O Bolsa Família finalizou na sexta-feira passada, dia 31 de março, os pagamentos para os beneficiários com início final zero, encerrando então o primeiro mês de pagamento do novo Bolsa Família que veio recheado de novidades. Tem mais novidades para o mês de abril? Qual que é o calendário? Fica comigo até o final do vídeo que eu vou trazer todas essas informações para você. Lembrando que foi a partir de março que começou aquele pagamento no valor de R$150,00 para filhos com idade entre 0 e 6 anos. Com isso, o valor médio de pagamento do Bolsa Família para as famílias brasileiras que são beneficiárias desse programa social foi de R$670,00 e esse valor ainda deve subir. Isso porque, de acordo com o governo, a partir do mês de junho vai começar a ser pago aquele bônus de R$50,00 para filhos com idade entre 7 e 18 anos incompletos, bem como para gestantes também. Lembrando que, para receber o Bolsa Família, agora temos três novas regras ou três novas exigências básicas. A primeira delas é o acompanhamento da frequência escolar dos filhos que estão em idade escolar. O segundo é o acompanhamento do pré-natal para as gestantes. As futuras mamães grávidas precisam fazer um acompanhamento pré-natal no posto de saúde mais próximo da sua casa. E uma outra exigência, essa é um pouco polêmica, é a atualização, ou seja, é obrigatório que todas as famílias beneficiárias do programa estejam com sua caderneta de vacinação em dia com todas as vacinas do Programa Nacional de Imunização. Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre essas exigências. Será que os postos de saúde estão preparados para receber tanta demanda? E quanto a essa obrigatoriedade da caderneta de vacinação? Será que o governo está, com isso, invadindo a privacidade dos brasileiros? Ou não, está certo, tem que vacinar, tem que ser obrigatório mesmo. Deixe aqui nos comentários. Antes da gente falar do calendário do mês de abril, é o seguinte, não sei se você sabe, mas uma notícia importante é que o governo federal quer acabar com aquela modalidade do saque aniversário do FGTS. E antes que essa modalidade acabe, eu tenho uma notícia de um parceiro aqui, uma dica para você antecipar o saque aniversário do seu FGTS. Antes de tudo, eu tenho uma dica super importante para você. Você sabia que você pode ter direito de fazer o saque aniversário do FGTS? É isso mesmo. E ainda melhor, você pode antecipar esse saque graças à nossa parceira Consigue Mais. Se você quer saber sobre essa modalidade de saque do FGTS, aqui na descrição desse vídeo tem um link de um vídeo que eu já gravei dando todas as dicas para você pedir o seu dinheiro. E se por acaso você já sabe como fazer o pedido, tem um link também aqui na descrição direto para você chamar o time da Consigue Mais e saber todos os detalhes sobre essa super oportunidade. Dica está dada, vamos então falar das novidades do Bolsa Família para o mês de abril. Já falei agora da atualização do valor de R$150,00 para crianças com idade de até 6 anos. Esse benefício chama Primeira Infância. Aquela variável dos R$50,00 para filhos com idade entre 7 e 18 anos incompletos, bem como aquele benefício de R$50,00 para gestantes, como eu já disse, vale a pena reforçar, está previsto para o mês de junho. Lembrando que neste mês de abril, você que é beneficiário do Vale Gás vai ser pago, porque ele é pago de dois em dois meses. Então foi pago o valor da parcela em fevereiro, agora volta a ser pago em abril. E o valor integral desse benefício é equivalente ao valor médio de um botijão de gás de 13 quilos no Brasil. E nesse mês está em torno de R$110,00. Então beneficiários do Vale Gás vão receber o Vale Gás esse mês. Como que eu faço para receber o Vale Gás? Como é que é esse programa? Vai na busca aqui do nosso canal e digita Vale Gás. Tenho certeza que você vai encontrar um ou mais vídeos meu falando sobre esse programa social que alcança cerca de 5 milhões de brasileiros. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, nesse mês o programa de transferência de renda vai alcançar 21,1 milhões de beneficiários de famílias com o investimento do governo federal em R$14 bilhões para os pagamentos do Bolsa Família somente no mês de abril. Com a revisão do cadastro, que eliminou principalmente famílias unipessoais, 1,5 milhão de beneficiários foram excluídos do pagamento. Mas, por outro lado, quase 695 mil famílias foram incluídas. Dessas, a grande maioria, famílias com crianças com idade de até 6 anos. Lembrando que, para receber o Bolsa Família, a principal regra é que a família tem uma renda mensal per capita de, no máximo, R$218. Não mais aqueles R$210. Agora, a renda mensal por cabeça ou por membro da família pode ser de, no máximo, R$218. A família que está dentro dessa renda, dessa faixa de vulnerabilidade, precisa estar inscrita no Cadastro Único, que é o CAD Único. E, para fazer esse cadastro, você pode procurar o CRAS, que é o Centro de Referência e Assistência Social mais próxima do seu município. Vamos, então, para o calendário de pagamento do mês de abril. Inicia-se, então, no dia 14 de abril, beneficiários com NIS Final 1. NIS Final 2, dia 17 de abril, NIS Final 3, dia 18 de abril, NIS Final 4, dia 19 de abril, NIS Final 5, dia 20 de abril, NIS Final 6, dia 24 de abril, NIS Final 7, 25 de abril, NIS Final 8, dia 26 de abril, NIS Final 9, dia 27 de abril. Estou com o calendário aqui na mão. E o NIS Final 0, finalizando aí no dia 28 de abril. Então, o último dia útil de abril é uma sexta-feira, dia 28, e nessa data, os beneficiários com NIS Final 8 vão receber o pagamento. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, de ativar as notificações e também dar o seu like para o YouTube entregar nossos vídeos para mais e mais pessoas. Até o nosso próximo encontro. Fique com Deus. Tchau, tchau. Fique com Deus. Fique com Deus.